Olá, pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos ao canal Finanças 101. Já deixe seu like, já compartilhe com seus amigos e ative o sininho aí para receber as notificações do canal. Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre relação espúria. O que é uma relação espúria? Vamos entender bem esse conceito e entender bem que correlação não quer dizer causalidade. Vamos lá? Então vamos começar com algumas anedotas da vida aí. Olha só que interessante. Vocês imaginariam que gasto, consciência, espaço e tecnologia tem uma relação positiva com suicídios por enforcamento e estrangulamento? Nossa, nem passa pela minha cabeça. Pois é. E tem relação, olha lá, relação positiva aí. Estão correlacionados. Suicídio nos Estados Unidos, né? Os gastos lá nos Estados Unidos com consciência, espaço e tecnologia e suicídio por estrangulamento ou enforcamento têm uma relação positiva. Olha que bonitinho. Quanto mais gasto com consciência e tecnologia, parece que tem mais suicídio. Por que será? Não sei. Olha a outra relação interessante. O número de pessoas que se afogaram ou caíram em piscinas e filmes em que o Nicolas Cage aparece também tem uma relação positiva. Olha que interessante. O meu é estranho. É, é estranho. Mas tem relação, olha lá. Uma relação positiva. Tá. Consumo per capita de queijo e número de pessoas que morreram enroladas em lençóis. Também tem uma relação positiva. Por que vocês acham? Pô, a galera come queijo de noite e tem aquela indigestão e fica se enrolando no lençóis e morre. Tá aí, ó. Relação positiva entre consumo per capita de queijo e pessoas que morreram enroladas em seus lençóis. Correlação de 94%, 95%. Divórcios no estado de Maine e consumo per capita de margarina. Olha que interessante. Uma relação negativa aí. Por que será? Ah, é por causa do comercial, professor. Comercial de margarina, a galera fica toda feliz. Quanto mais margarina se consome, mais feliz você fica. Não é assim, comercial de margarina? Tem a família bonitinha no café, toma no café. Aí, ó. Verdade, olha lá, ó. Correlação de quase 100% consumo em Maine. Consumo de margarina lá em Maine e os divórcios estão correlacionados. Idade da Miss América, da Miss Estados Unidos e assassinatos por objetos quentes e vapores. Também tem correlação alta. Receita total gerada por videogames e doutorados finalizados em ciência da computação nos Estados Unidos. Também tem uma correlação. Lançamentos aeroespaciais não comerciais no mundo e doutorados finalizados em sociologia. Também tem uma forte correlação. Caramba, o que tem a ver o cara se formar com sociologia com o lançamento de aeronaves não comerciais? Tá super correlacionado. Olha o R aqui, ó. De correlação. R, correlação. Consumo per capita de mussarela e doutorados finalizados em engenharia civil. Então, também super correlacionados. Pô, professor, isso é fácil explicar, né? O cara tá lá na tese dele e fica comendo bastante mussarela. Será que é isso mesmo? Você quer justificar o injustificável? Pessoas que se afogaram ao cair num barco de pesca, de um barco de pesca e taxa de matrimônio em Kentucky. E aí, por que será? Importações norte-americanas de petróleo da Noruega e motoristas mortos em colisões de trem. Também estão correlacionados. Por que será? Consumo per capita de frango e importações norte-americanas total de petróleo. Também tá correlacionado. Correlação super alta. Número de pessoas que se afogaram em piscinas. E energia gerada por usinas nucleares nos Estados Unidos. Puxa, tem correlação também altíssima. 90% correlação. O que que acontece? A galera fica usando aí energia nuclear, fica chapadona e morre afogada em piscina? Sei lá. Sei lá. Essa relação tá estranha. Carros japoneses e passageiros vendidos nos Estados Unidos e suicídios por batidas de veículos automotores. Porra, tem correlação também. Olha lá, ó. Quanto mais carro japa é vendido lá nos Estados Unidos, mais a galera se suicida a bater no carro. Correlação de 94%, quase. Será que tem relação entre as coisas? Letras da palavra vencedora do concurso norte-americano de soletração versus o número de pessoas mortas por aranhas venenosas. Também estão correlacionados. O que que tem a ver? Doutorados finalizados em matemática e urânio estocado nas usinas nucleares norte-americanas também tem correlação. Puxa vida, por que será? Correlação de 95%. O que que tá acontecendo aqui? Tá acontecendo o que a gente chama de relação espúria. É um fenômeno que acontece. É uma relação estatística entre duas variáveis, mas aonde não tem nenhuma relação de causa e efeito entre elas. Nenhuma relação de causa e efeito entre elas. Mas elas estão relacionadas. Não quer dizer que uma causa a outra. Elas estão relacionadas porque tem uma terceira variável que sim tem relação de causa e efeito com as duas. A variável C pode aumentar, causando um aumento em B e um aumento em A. Portanto, as duas vão caminhar juntas. As duas variáveis vão estar relacionadas. Mas é uma relação espúria. Não posso falar que é uma relação de causa e efeito entre uma e outra. Portanto, correlação não tem nada a ver com relação de causa e efeito. Correlação é uma medida de associação. Professor, por que pode acontecer uma relação espúria? Uma, por conta de uma terceira variável ou coincidências da vida? Coincidências da vida. É muito difícil explicar o mundo, a realidade, ainda mais em ciências sociais aplicadas, com duas variáveis apenas. É muito difícil. E correlação não é causalidade. Quer ver um exemplo de relação espúria? Aqui, ó. Venda de sorvete e ataque de tubarão. Estão correlacionados. Quanto maior o consumo de sorvete, mais ataque de tubarão tem. Por quê? É uma relação causal? Tem essa relação causal aqui, ó. A galera consome mais sorvete, fica mais gostosinho. Os banhistas ficam mais saborosos, vai lá o tubarão e come elas. Faz sentido essa relação? Tem uma relação entre consumo de sorvetes e ataques de tubarões. Isso é um fato. Agora, tem relação de causa e efeito entre consumo de sorvetes e ataques de tubarões? Quanto mais o consumo incremental de sorvete, quanto mais o sorvete é consumido, mais ataque de tubarão tem. Eu posso falar em causalidade nessa relação? Não. Não. Esse é o exemplo clássico de uma relação espúria. O que está acontecendo aí, galera? Aqui, ó. Nada a ver. Essa explicação é absurda. O que está acontecendo, na verdade, é que tem uma terceira variável, que é um clima bom, altas temperaturas, que simultaneamente vai fazer com que a galera coma mais sorvete. E, com uma temperatura legal, a galera vai mais para a praia. Óbvio que tem mais galera frequentando as praias. Óbvio que a probabilidade de um ataque de tubarão é maior. Então, sempre tem que ficar espertos aí, com relações espúrias. Muita gente usa essas relações espúrias na vida. Falar que uma coisa causa outra, mas quando, na verdade, não é bem assim que acontece. Beleza? Então, a partir de agora, a gente tem que começar a ficar espertos. A gente não consegue explicar. É raro a gente conseguir explicar o mundo com duas variáveis apenas. É raro. Raríssimo. Em poucos casos a gente vai conseguir fazer isso. É isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado bem claro o conceito de relações espúrias. O que é isso? Como que a gente interpreta? E nunca confundam aí correlação, relação com causalidade. Muito cuidado com as interpretações. Bom, até a próxima. Até lá. Tchau, tchau.